Música Todos os dias quando acordo Não tenho mais o tempo que passou Mas tenho mais o tempo que eu sou do medo do mundo Todos os dias antes de eu ir Morrendo esqueço como foi o dia Sempre ao frente Não temos tempo a perder Não se sou rosa da rua É bem mais belo que esse sangue amado E não se sou rosa E seu rosa E seu rosa E seu rosa E seu rosa A força forte É descanso uma vez que já estamos Distante de tudo O tempo é nosso próprio poder O tempo é nosso próprio poder O tempo é nosso próprio poder O tempo é nosso Mas deixe A dor de Acertar Agora O que foi escondido O que se escondeu O que foi o momento O que foi escondido 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 E o que foi escondido O que foi escondido N city O que foi escondido O que é isso?